Olha aí, ó, River Plate está em campo com o Lux, Montiel, Maidana, Pinola, Fernandes, Enzo Pérez, Pôncio, Rojas, Auski, Pete Martínez e Nátio Escoco, um faiu. Vem Fernandes, já já o time boliviano, que tem uma troca. Auski se apresentou, Escoco foi pra área por ali, olha o Auski que jogadaça, Escoco tá esperando, vem Fernandes e acorde! Gol, Ed Fernandes! E é do gigante, é do milionário, é do monstruoso River Plate! Oito minutos da etapa final, gol de Fernandes, o terceiro na competição, agora não teve Escoco, teve Fernandes, 6 a 0, massacre monumental, um jogo épico na Libertadores da América, ninguém vai esquecer desse jogo! O River mostra a sua credencial, mostra porque é gigante, porque essa camisa é tão pesada, é tão respeitada, nunca duvidem de um gigante! E o River é maiúsculo na Libertadores da América, 6 a 0 pra Simon Wilserman! Massacre! É, Marcão, incrível! Eu comentava aqui com o Simon que...